Desculpa Vivendo a minha vida jogando Ih, fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu falei Vivendo a minha vida Toda dia eu fico jogando Naquele episódio da parte Do negócio da pisão Se você não assistiu, eu assisti todos E da parte 2 Já é bem pequeno Então vamos começar a jogar esse jogo Nós precisamos matar ele Onde que eu coloco Isso daqui Eu não sei Eu não estou aqui Eita Ó gente, eu vou precisar pegar ele Tá? Bora então Ó gente, eu vou deixar Eu vou deixar O negócio aqui Gente Daquele dia Eu ia prender ele Mas eu não consegui Meu irmão me ajudou a baixar o negócio Ó Gente Olha o dagão, o dagão Olha o dagão O dagão, o dagão, o dagão Vai chegar Vai aqui Chega Bata ele Bora pegar outra coisa Tipo essa espada Gente, daquele dia eu fazia isso daqui O que eu peguei? O que eu peguei? O que eu peguei? Eu sou maluco Olha isso daqui Aqui ó Eu pendia ele Aí ligava E se eu desligar Não dá pra ligar Então eu vou fazer estreia Mas eu deixava mais pequeno Agora vai ser mais pequeno Não, sai Poxa, eu já liguei Ele vai Ele tá morrendo Ele tá morrendo Meu celular Isso aqui Não, não, não Não, é Mas eu tava no vasco Senão já é E tá bom, digite Você tá bom, hein E aí Oi, GG Morreu Eu vou aumentar aqui pra vocês conseguirem ouvir. Melhor abaixar porque todo assunto dos meus vídeos fica desligado. O que eu mais pego pra matar esse bicho feio? Gente, sabe o que eu fazia? Olha o que eu fazia. Aí você vai entender. Eu colocava chuva. Eu não sei o que eu fazia. Tipo, eu colocava chuva. Não, não. Eu não sei o que eu fazia. Eu colocava chuva. Eu colocava chuva. Aí eu comecei a piorar a situação. Não, não. 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 Eu não sou iniciante. Eu sei o que eu vou ter que fazer. Brincada. Aí eu coloco essa chuva do Papai Noel. Eu acho que já tá indo. É, gente. Eu já é natal. Deixa eu ver aqui. Não é natal. Não é natal. Mas eu já passei. Uhu. Que top, velho. O que eu fiz? Eu buguei. Tá bom, gente. Fechei. Meu Deus. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar aqui. Tá. Porque é bug. Do meu celular. Aí eu coloco mais. Aí vai ficar pior. Aí fica pior. Aí fica pior na situação. Sabe o que que eu faço? Tu. 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 itar sp. Tu. Tu. Katara. Eu. Lu. Tu. O. Tu. 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 ほど. Então se você não quer, então vai sofrer o que eu consigo ter isso Gente, quer ver a música que eu vou usar ele? Meu deus! Gente, eu tento proteger ele Levou a cabeça do bicho Minha cabeça Adua! 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 Cadê a Adua? Preciso ajudar meu amigo Ele morreu, já é Gente, tem um bug muito grande Deixa eu colocar pipoca vai soar Vai bugar tudo Pense que tem pouquinho Olha o tanto que tem Tu pensa que tem pouco Tu pensa que tem pouco Bugar muito Peraí gente, eu fiz um bug também Que Eu fiquei muito feliz Esse bug é muito engraçado Não, nesse bug não gente Tá muito travado É pra o bug Eu colocava isso daqui né Sabe o que foi colocado? Só acaba fogo Entendeu? E se você quiser a parte dois Comenta a parte dois Tchau Vai eu vou te jogar Tchau Tchau